Até domingo o Parque Mutirama funciona em horário especial entre 4 da tarde e 10 da noite. Quem está lá e conta para a gente é a Revana da Oliveira. E o clima está bom, né Revana? Boa noite. Oi Magno, boa noite para você, boa noite a todos. Hoje o tempo ajudou, não está chovendo agora à noite e nós escolhemos para começar mostrando aqui a roda gigante. Olha só como está bonita, toda iluminada. Ali a gente observa que as pessoas logo já vêm, tem até fila ali para poder já participar aqui desse brinquedo. Está vendo a iluminação? Chama muita atenção. Considero que dos brinquedos é a iluminação mais bonita. Mas são todos, todos, todos os brinquedos que estão funcionando aqui. Então é uma oportunidade excelente para as pessoas que trabalham o dia todo, querem trazer os filhos agora no finalzinho do dia, aproveitando então essa oportunidade. Vou conversar aqui com o Vanderlei Júnior para poder falar para a gente, ele é presidente da AGTU, para explicar para a gente um pouquinho mais sobre esse funcionamento. Enquanto isso a gente vai fazendo um tour por aqui. Boa noite, obrigada pela participação. Então todo mundo que está em casa pode vir a partir das 4 da tarde e até as 10 horas da noite. Isso mesmo, boa noite Revana, boa noite Carlos, Fernando e boa noite a todos que nos acompanham em casa. Sim, o prefeito determinou que ficássemos acompanhando as férias escolares. Então o Parque Mutirama vai continuar até domingo, das 16 às 22 horas. Lembrando que o parque está lindo e iluminado, um momento lúdico para todos os cidadãos goianos e goianianenses e vivenciar quem não deu tempo nas férias escolares, no período natalino, para vir presenciar, vivenciar esse momento conosco. Agora nós vamos passear um pouquinho por aqui, para a gente conseguir mostrar também, porque eu acho que aí, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, tem até uma musiquinha de Natal de fundo, é porque a iluminação de Natal também foi estendida. Por exemplo, essa árvore aqui chama bastante atenção. Qual que é o tamanho dela? 37 metros de altura. 37 metros. Eu vou pedir para o Santiago, depois da árvore. Santiago, vamos fazer um giro para a gente conseguir mostrar aquela outra parte ali também da iluminação. Então é o parque todo, secretário. E mesmo fora do Natal, as pessoas têm buscado muito ver essa iluminação. Sim, com certeza. O que eu acho interessante é o pessoal estar praticando o turismo cidadão, que é sair de casa para prestigiar o que tem aqui na cidade. Então está lotado, hoje não vai chover, com o pessoal que começou a chegar agora, olhei na bilheteria agora, quase 3 mil pessoas nas três áreas do parque. Nós estamos com 24 brinquedos em operação e tudo isso de forma gratuita, Revana. Lembrando que são ambientes instagramáveis, né? Que as pessoas podem fazer fotos, né? São fotos lindas aqui, porque tem, inclusive o Santiago estava mostrando ali agora há pouco, tem um túnel de luzes. Isso, aqui nós temos dois, são dois milhões de LEDs instalados no parque. Aqui nós temos duas áreas que estão com esse túnel nas pontes, né? Nós estamos nesse momento na área 1, são três áreas. A área de menor impacto dos brinquedos é a área 2, onde tem mais criança. Depois na área 3, para pessoas mais adolescentes. Então assim, são vários espaços instagramáveis, igual você explicou, com a decoração natalina, com o presépio, com o Papai Noel. Tudo isso de forma lúdica, que é o momento de imersão. E a gente fica muito feliz em proporcionar isso. É a primeira vez no Parque Mutirama, na gestão, que isso está acontecendo, né? O segundo ano, nessa gestão, nunca aconteceu. Obrigada, presidente. Estamos encerrando e vamos encerrar com a imagem de mais um brinquedo. Olha o pessoal se divertindo ali. Então, quem quiser ainda dar tempo, até 10 horas da noite, Parque Mutirama aberto, até domingo, só. Lembrando o pessoal que está em casa, aproveitar os últimos dias das férias. Volto com vocês. Obrigada, Revana, está bonito, hein? Até mais.